Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais uma receitinha e hoje eu ensino para vocês essa torta quiche caipira muito fácil, muito prática, ótima para o final de semana, então vem aprender comigo Para começar no liquidificador eu peguei a bolacha água e sal e vou colocar assim no liquidificador e vou levar para bater, para a gente formar a base da nossa torta precisa dessa farofinha de bolacha então tritura direitinho, olha eu triturei tudinho a minha e aí coloquei num recipiente vou adicionar aqui na nossa farinha a margarina derretida e vou misturar para formar uma farofa bem úmida lembrando para vocês que os ingredientes ficam aqui na descrição do vídeo no youtube ou lá no blog passa lá e confere clausiano.com.br eu misturei, formou essa farofa bem úmida e eu vou colocar uma forma de fundo removível essa minha forma tem 20 cm de diâmetro e assim olha eu vou formando a lateral e o fundo eu peguei ainda um copo para ajudar, para ficar bem facinho, bem lisinho e acertar tudo faz o seu e reserva olha que bonitinho ficou nossa massa, reserva para o recheio a gente vai pegar um recipiente e no recipiente a gente vai adicionar os ovos o leite, o creme de leite e vou misturar, vai ficar até ficar homogêneo depois a gente vai começar a temperar, então vou colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de caldo de bacon ervas finas, um pouquinho de páprica picante, mas é a gosto tá, misturei muito bem e vou adicionar os demais ingredientes que são o presunto, eu comprei 100g e piquei assim em cubinhos e também o milho, uma latinha de milho escorrida, vou misturar tudo e já vai ficar um recheio maravilhoso, não é mesmo? então a gente vai colocar em cima da nossa massa despeja todinha sobre a massa e o meu forno gente já tá ligado, pré-aquecido a 200 graus celsius, tá? pelo menos você liga ele uns 10 minutos antes de começar a receitinha e aí eu vou levar lá por 40 minutos depois de 40 minutos, olha que linda que ficou a nossa torta gente maravilhosa, eu vou mostrar pra vocês de pertinho que não gruda é muito fácil de tirar, olha não tem problema nenhum maravilhosa essa torta gente vale muito a pena fazer se você gostou da receita de hoje deixa aquele gostei pra Klaus se inscreve aqui embaixo comenta que outra receitinha você quer ver por aqui que eu vou com maior prazer trazer, tá bom? e olha de pertinho humm, delícia hein gente? então é isso, um super beijo e fiquem com Deus tchau